A terra pertence à natureza. Tropas liberadas. Vamos tomá-la de volta com garras e dentes. A tempestade dança sobre o sol. Perigo. Os homens falam com palavras. Eu, com trovões. Acha que pode me matar? Pala! Fugiu-se da rua. A caminho. Perigo. Perigo. O relâmpago em seu marco. Quando a noite é escura e cruel. Por andarem de pé, os sangues cálidos não sabem mais correr. Tempestade suja. Kabuki o inimigo. Aliado eliminado. Muitos tentaram me matar. Um deus. A tempestade é imortal. Tudo se fragmentará. A tempestade vem. E eu vou ao céu. E eu vou ao céu. E eu vou ao céu. Tempestade, surge! 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 Istão abarcando a tom do Nínion. Tempestade, surge! O inimigo está invencito! Double kill, inimigo! Um inimigo se tornou o vem o Aliado Eliminado! Mräah! Aliado eliminado Atacar Estão atacando a torre superior Tempestade suja Quando a noite é escura e gruma A caminho Inimigo eliminado Ataquem o barante Ataquem o barante Cairá sua Atacar 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 Tempestade suja O que é isso? 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 O que é isso?